Salve, salve galera! Beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera, nós estamos aqui no posto, alto posto Felipe Santarém O posto do nosso parceiro Que se foi, mas permanece vivo aqui com a gente E hoje eu vou mostrar aqui, tá tendo um encontro dos engraxados aqui hoje Então, se liga aí, solta a vinheta e vamos pro galo Simbora! Tô de Nave na Quebrada Umas atualizações, porque o projeto nunca para, né? Mas muda bastante a frente do carro, eu gostei, depois quiser dar uma olhada lá Vamos mostrar lá, vamos lá então Olha aí galera, um focozão É uma coisa de louco mesmo esse carro Estava só no amarelo, agora é DRL, Xenon, tudo original Vou ligar aqui pra você ver Vou ligar o DRL mais forte, não sei se vai pegar na forma Aqui ó, tá pegando aqui ó Tá vendo aí o DRLzinho ó Xenon ligando Xenon É uma coisa de louco É pizza É pizza É pizza Olha isso aqui velho Olha só o tanto que negativo essa roda É uma coisa de louco Esse carro aqui é... Você fez um carro meu amigo que... Não tenho nem palavras pra falar dele Parabéns mais uma vez Fez um carro espetacular Eu fico feliz, é muito gratificante ouvir isso aí, você tá doido Um dia, se Deus quiser eu vou montar um projeto assim Que eu nunca enjoo, tá ligado? Igual esse carro aqui, eu vejo ele toda semana e nunca enjoo dele, velho Esse é lindo, você tá doido Que isso, é uma satisfação demais Parabéns moleque Valeu meu querido Aí ó, esse carro aqui também que tá no canal É o C4 aí do nosso parceiro Alex aí da Dream Streetcar Projetão Stense Esparradíssimo É no fit aqui ó Boa rodinha pra fora Coisa linda Carro do Veloso aí da garagem no talo Pra quem não conhece aí a garagem no talo é o... Acho que é a maior equipe de... De... De carro rebaixado, né? Clube na verdade Carro rebaixado de Brasília Corolão do moleque é esparradíssimo também E aqui nós temos... Essa coisa linda Olha isso aqui Que coisa mais espetacular, meu irmão Os detalhes desse carro É um carro assim, rico em detalhes Ó Cada detalhe feito assim Cara, incrível, incrível esse carro É uma F 250 com o ano 28 Né? Hoje quando eu tava saindo de casa Tava ela parada na frente da minha casa lá Os caras lá comendo não é não Acho honesto que tem na frente de casa Você é louco, filho É a melhor visão Pra você sair de casa a primeira vez E ter carro, viu? A vencida é uma coisa de louco mesmo É um sonho Que um dia a gente vai conseguir realizar É um carro demais aqui A chama Ó Aí, de cara tem esse audizão aqui também Deixou aqui escondidinho aqui Que linda, meu irmão Isso aqui é um tapa na cara, filho É louco Eu fico até sem palavras Que carro doido, viu? Ó o golzão TSI Pra quem acha que TSI é só os up TSI, ó Vou olhar a zona no capu Indicando a maldade Bem diferenciado Bem diferenciado, viu? Aqui tá diferenciado E assim, tô mostrando esses carros aqui Ó Os V6 ali Os V6 ali Os V6 talodão Coisa linda Da garagem do talodão também Muito louco Ó o item aí do Pereira Tá ligado? O Pereiraão aí Mudou as rodas Também tá no canal aí Que se é esse carro Vixe, a gente fica louvão Às vezes eu fico olhando assim Nos encontros Vão nos encontros Eu vejo que eu gravei muito o carro já, velho Cê é louco Bonito com essas rodas aí, velho Mas a gente vai fazer então Uma atualização aí Do que tem aí Tem uns trem novo aí Não vou falar muito não Porque senão Eu vou queimar o vídeo Pode vim, pode vim, pessoal Sempre colocando um parafuso em cada roda, né? Sempre colocando um parafuso Daquele jeito Aqui ó Alexzão aí Do Dream Streetcar Que tem o C4 Que eu mostrei pra vocês agora O moleque tá aí Fazendo os conteúdos também Segue a gente lá Tem uns conteúdos máximos Um sorte bacana É isso aí Chama Coisa linda, coisa linda Que coisa linda Esse Sandero Parabéns ao dono aí Eu não sei quem é o dono Deve estar aí no meio do encontro aí Mas que carro legal, hein? Louco demais Diferente Que carinho demais Eu sou o meu marinho Projetor diferente assim É louco, louco, louco Quem conhece, conhece Fuscão da Rael Na cena aí Vocês sabem que ela é doida por Fusca A gente já gravou uma matéria Sobre ela aqui no canal Ela falou muito sobre Fusca E agora ela comprou esse Fuscão aí Eu não sei como é que é o rolo Se ela comprou Se ela não comprou Eu sei que ela pegou esse Fuscão O Fuscão é dela agora Que... Que tá coisa fina, viu? Ó o golzão aí do lado Na cena também Do lado dela Louco demais também Nas latinhas do G6 Lindo Lindo, 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 lindo Agora aqui eu vou te falar, viu? Parece... Parece que você consegue sentir a presença do moleque Do lado desse carro aí Que... Que energia, viu? Além desse carro ser lindo Lindo, lindo Esse cara é o Santarém Ah, bicho Dá até um nó assim na garganta De falar desse carro Diz que... Só quem viveu com o moleque sabe O tanto que ele amava esse carro Ele amava esse carro Então... Tem... Sem condições A energia que tem aqui Se você olhar pra esse carro Parece que você tá sentindo a presença dele, cara Que carro lindo, hein? Ah, bicho Lindo, lindo, lindo Olha o carro do Showbuilds aí Do... Engraxados Civicão baixo Daquele jeito Ficou top demais, velho Top demais Moleque, gente boa Com o sangue bom demais Com o engraxado aí E... Carro aí de... Com respeito, viu? Tá lindo Que ele tá lindo Parabéns aí, mano Parabéns demais É mais um pontão aí Black Motion Bonito pra caramba esse carro aqui Chamando muita atenção esse carro, cara Chegou aí chamando muita atenção Massa demais, tá? Aqui temos a... Aqui temos a... Saveiro do Douros A Project Curta A Verona Braba Baixa demais Saveiro 00, tá? 00 Essa aí é bem conhecida já no... Aqui na cena aqui no Brasil Um carro sinistro E... Tá louco Lindo demais Aí pra emendar Bom, esse Camaro Foi o Santarém também que montou Será que o cara tinha bom gosto, mano? O cara... Ave Maria, velho Que carro lindo Eu não sei se eu consigo passar pra vocês aí A sensação de ver esse carro pessoalmente No vídeo Mas mano do céu Carro do Batman aí Bruno Batman Nosso parceiro aí, youtuber também HB20zinho Que já é... Sensação, né? É massa ali dentro, ó Não sei se vai dar pra ver Olha lá A máscara do It E a outra máscara ali dentro ali Isso é muito doido Chega a bugar no rolo aqui Muito louco mesmo Que HB20 lindo desse cara Batman é foda, foda Olha a paratona Paratizona linda também, bicho Zerada Olha o liso, liso, liso Rodinha já Com um somzinho aqui, ó Um tremzinho diferenciado aqui no porta-mala Ó Loco demais A massa Loco demais É Um tremendo Um tremendo Um tremendo Um tremendo A CIDADE NO BRASIL Uma Tracker rebaixada, você já viu na sua vida? Aí, ó, inspeção A, carro doido demais, diferente Aqui você chora, viu? Ó, chama! Diferente, diferente dos iguais aqui, né? Aí aqui pra emendar logo, toma na sua cara Passatão, você é louco aqui Que que é isso aqui, rapaz? Meu irmão do céu, ó, suzão Você sabe que eu nem gosto de carro azul, né? Que carro lindo, meu irmão Que carro lindo, lindo lindo Ah, porra! Acabou! Aí aqui a gente tem esse pontão 00 Você tá doido, que carro bonito da porra! Olha isso aqui Ave Maria, velho! E aí como eu falei, ó, garagem no Talo Os moleques tão representando demais, velho! Demais, demais! É muito carro da garagem no Talo E é muito carro massa da garagem no Talo Com o Brasil Os moleques tão representando muito a cena aí Parabéns aí, ó, o Veloso Toda a equipe aí da garagem no Talo Muito top! Só nada de responsa Olha aí, galera Saverinha Tá virando uma parada pra mim Assim que eu tô enchendo os olhos, viu? Saverinha, coisa fina demais Essa aqui tá baixa Eu falo que o trem tá baixo É baixo mesmo Olha isso aqui Um gulinho quase metade da roda Trem diferenciado mesmo Aí, viu? Chama, filho Bonfão aí nas roças Coisa fina também, viu? Esse tá doido Doido demais Aí, aqui tem um camarão Camaro Zombo Paulinho Joias Moleque Sangue bom demais É um moleque vencedor aí De quebrada Tá se destacando bastante aí No ramo dele aí de joias Moleque merecedor Lindo, lindo, lindo Então é isso aí, galera Esse foi o encontro aí do Engraxados Aqui no encontro No Poço do Felipe Santarém É difícil vir aqui É difícil ver aquele Jaguar Pra caramba É muito difícil ver aqui Vim aqui e ficar de boa Mas o encontro foi top E tô vazando Muito obrigado Você que ficou aqui até agora Ficou aqui pra assistir esse vídeo aí Olha o filho do Thomas aí Se você gostou desse vídeo Dá o like Se inscreve no canal aí Manda pros seus amigos aí Manda pra todo mundo Ajuda nós a divulgar aí E tamo junto, beleza? Vamos que vamos Isso aqui é nave de quebrada Valeu Ficou aqui Obrigado.